E aí E aí E aí E aí E aí O que está passando? Hijo de puta, que... Minha altura em casa Mesa É muito legal A gente se vê aí Minha legal Não temBan Mano, não temBan É tudo bem Minha local Minha local Minha local Minha local Minha local Minha local Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto